Bom dia turma do segundo ano C, turma maravilhosa, que saudade de vocês. Nessa manhã de sexta-feira nós teremos a nossa disciplina de história, isso mesmo, nós iremos trabalhar o nosso conteúdo, a minha moradia, olha que bacana, nós iremos revisar esse conteúdo que foi tão importante, tão maravilhoso a gente trabalhar com ele, não é mesmo? Então, nós iremos hoje revisar esse conteúdo que foi ótimo. Mas antes de revisarmos essa nossa atividade, esse nosso conteúdo, nós iremos fazer a correção da aula passada, de uma atividade que foi direcionada para vocês fazerem aí um caderno de vocês. Vamos lá fazer a correção dessa atividade. Ok, a apresentação aqui da nossa correção, né? O tempo e a história, onde vocês reviram aí o conteúdo da paz, 250, 251, 253 e 254, não foi mesmo? Dando continuidade. A gente viu aí os elementos que são muito importantes para contar a nossa história. Que elementos foram esses? Fotografia foi um dos elementos, não foi isso? A fotografia é uma importante fonte para conhecermos a nossa história. Podemos aprender muito sobre o passado e das pessoas quando temos acesso às fotografias dela. Olha que interessante. Vamos lá? Dando continuidade. O jornal. O jornal também tem uma utilidade muito importante, porque através do jornal que nós podemos fazer ali uma pesquisa sobre algum assunto que a gente queira compreender e saber, né? Então, a gente vai lá no jornal e pesquisa, porque com certeza tem ali registrado fatos, registro de notícias de fatos que foram importantes para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo. Então, é uma fonte histórica muito importante o jornal. Também uma das fontes históricas muito importantes é a carta, né? A gente já teve várias cartas, né? Aliás, até hoje serve de documento, também cartas de pessoas muito influentes, muito importantes, né? Que a gente chegou até a estudar essas cartas que foram enviadas, que viraram documentos, viraram livros, filmes, né? Para você ver como é importante aí o resgate desses documentos, né? Para se contar a história de alguém ou de algo que aconteceu. Vamos lá? Objetos! Objetos também contam histórias, né? Afinal, eles vão se modificando de acordo com o ano, com o tempo vai passando, né? As coisas vão se modificando, os objetos também vão se modificando, se tornando cada vez mais modernos, né? Mas eles também como histórias. Por exemplo, se você for observar como era o primeiro telefone celular, Será que ele era igual de hoje? Claro que não, né? Então, você buscar a história através dos objetos. O primeiro comportador, como será que ele era? Ele foi se modificando ao longo dos anos. E assim sucessivamente as outras coisas, né? Elas vão se modificando de acordo com o ano, com as modificações e assim vão contando a história, né? A cada ano foi se modificando essa mudança até chegar ao resultado final de hoje. E que vai se continuar se modificando com certeza. As construções, as construções também, né? É um patrimônio histórico muito importante. Porque as construções, elas também contam história, né? Como foi que foi construída, por que que foi construída aquele patrimônio. Quem morou lá, o que foi feito, o que funcionava naquele local. Então, tudo isso conta a história. Não só além daquela estrutura física, né? Que é a construção, mas além daquela cidade, daquela praça, daquele local ao qual está situada ali, aquela construção. Dando continuidade. O diário, o diário é muito importante, né? Porque é um diário, é um registro pessoal. Você vai escrever ali em primeira pessoa. Ou seja, você vai estar escrevendo sobre você. Isso é muito importante. Por quê? Porque ninguém melhor sabe falar de você do que você mesmo. Então, por isso que o diário, ele é algo muito importante. Principalmente para se escrever biografia, né? O que é uma biografia? O diário é um texto escrito sobre você, suas experiências, suas vidas, né? Sobre suas angústias, suas alegrias, os acontecimentos, o seu dia a dia, né? O que aconteceu. Porque fala tudo sobre você. Então, o diário, na maioria das pessoas que já não estão mais entre nós, né? Não estão mais vivas. Se utiliza o quê? O diário, para poder ali contar a história daquela pessoa, já que ela própria não pode contar. Mas, se tiver registrado no diário, com certeza será utilizado ali para fazer uma biografia da pessoa, né? Então, o diário é muito importante. Quantos livros já foram feitos, não é? Baseados em diários? Quantos filmes, né? Já foram feitos, baseados em diários escritos? Então, é muito importante escrever e registrar a sua vida num diário, né? Porque você deixa ali registrado e o que está registrado é o documento. Um documento escrito por você. E na nossa atividade de história, foi pedido que você fizesse uma lista, né? Com documentos, com elementos que você acha que servem como fontes históricas. Essa atividade, ela é pessoal, certo? Mas eu já listei alguns aqui, né? De acordo com as imagens que eu fui repassando para vocês. Fotografia, jornal, carta, objetos, construções e diários. São aí elementos que são utilizados para a gente fazer aí uma lista, né? As quais nós podemos retirar daí informações, né? Para contar a história de algo que a gente queira contar. Agora, vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje fala sobre a minha moradia. Olha que interessante, né? Existem várias moradias, né? Toda moradia é diferente uma da outra. Até porque o lugar é diferente do outro. Então, hoje nós iremos falar sobre moradia, né? E os tipos dela. Por exemplo, nós temos aqui a casa de pedra, né? Ela é toda feita de pedra. Vocês já tinham visto? Pois é, é importante a gente saber os tipos de casa. Então, essa é uma casa, ela é toda feita de pedra. E, assim, é muito importante a gente saber os tipos de casa e da sua importância. Porque é na casa da gente que a gente tem ali aquele aconchego, aquela segurança e aquela proteção também. As casas de pedra, né? As casas de pau a pique, né? Aquela casa feita ali com madeira e barro, né? São chamadas casas de taipas, as casas de pau a pique. Nós temos aqui a casa de madeira. A casa de madeira, ela é toda feita de madeira até o telhado. E nós temos aqui a casa de palha, que são as ocas, né? A maioria delas são utilizadas pelos índios como forma de moradia. Ela é toda feita de palha e de chão batido. E nós temos aqui as casas de palafitas, que são aquelas casas feitas de restos de objetos. onde ali eles pegam pedaços de papelão, pedaços de lona, pedaços de plástico, pedaços de alumínio e juntando, vão fazendo ali as suas moradias. É muito comum a gente ver esse tipo de moradia nas favelas. Nas favelas existe muito esse tipo de moradia, moradias de palafitas. A gente ainda vê esse tipo de moradia. Comumente são bem precárias desde a sua construção. As casas de palha e de pau a pique é muito comum. A gente ainda vê no interior, aqueles interiores mais na zona rural, né? Onde a situação é econômica, é bem assim, amenas. A gente ainda vê essa situação de casas de palha ou de pau a pique. Como é a sua casa? Como é a sua casa? Nós temos aqui vários tipos de moradias. E a pergunta fica, como é a sua casa? Não importa como ela seja, o importante é o que ela lhe transmite. Ela lhe transmite segurança, ela lhe transmite alegria, ela lhe transmite aconchego, né? O aconchego devido a um lar, um lar oferecido, né? Porque um lar a gente se sente ali protegido da chuva, do sol, né? Das intempéries que a gente pode ter. Então, a nossa atividade de hoje, ela vai para ser feita no caderno, né? Além disso, nós temos a nossa atividade prática. Exatamente. Você vai pegar aqui uma folha de papel ofício. A professora não tem agora uma folha de papel ofício. Não tem problema. Você faz aí com o papel do seu caderno, folha de caderno. Não tem problema. Você vai pegar, olha, folha em branco, certo? Ó, eu já deixei aqui, prontinho, ó. Aí você, pegou a folha em branco, dobra no meio, ó. E vamos aqui, fica igual, os dois lados que você dobrou. Dobrou, dobrou aqui, dobra de novo, ó. Ok? Recaturando. Pegou a folha de papel ofício, em branco, ó. Dobra, isso. De forma que os dois lados fiquem iguais. Dobra novamente. Ó. Lembrando que não vai dobrar para cá, ó. Pegar aqui, certo? Dobra. Ok? Depois que você dobrou aqui, o que você faz, ó. Aqui. Ó. Está vendo essas pontas aqui, ó. Um lado e outro. Pois é. Você dobra. Aqui, ó. Dobra do lado, dobra para cá. Está vendo? Lado aqui, você dobra para cá. E esse lado aqui, para cá, vai ficar assim. Certo? É só mesmo para você conseguir esse efeito. Ok? Dobrado. Depois que você dobrou, ó. Você vai fazer isso aqui. Certo? Aí você vai... Ó. Colocar. Certo? Está vendo? Ó. Aí você vai fazer... Vai ficar a sua casa. Certo? Ó. Como que é interessante? Aí você vai colorir do jeito que você achar melhor. Certo? Pode ser com a folha de papel ou piso ou folha do caderno. O importante é você fazer. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Envia lá no grupo, certo? A devolutiva. Que eu estarei aguardando. Qualquer dúvida, chama lá no grupo ou lá na plataforma que eu estarei à exposição. Beijo e já. Manda aquele abraço virtual bem carinhoso. Tchau. 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 Tchau.